O jogador Cristiano Ronaldo do Real Madrid e o treinador argentino Maradona são algumas das estrelas dos presépios na região espanhola da Catalunha neste ano. Essas divertidas figuras de cerâmica, conhecidas como caganeers, mostram personagens defecando. A versão original é a de um camponês, uma tradição que vem do século XVIII. Essa imagem simboliza fertilidade e prosperidade para conseguir uma boa colheita no ano seguinte. Durante a época do Natal, essas figuras são colocadas nos presépios, como decoração. Todos os anos, celebridades do mundo esportivo, político ou artístico também são retratadas. Marca Loss, que fabrica as imagens desde 1992, explica que eles procuram retratar as imagens que tiveram mais destaque e também escutam os pedidos do público. Para ele, esse trabalho, além de ser uma sátira, pode ser visto como um reconhecimento. Em 2009, personalidades como Fidel Castro e o presidente espanhol José Luis Rodrigues Sapateiro também ganharam as suas versões dos caganeers.